A fila harmónica União Rosalense foi fundada em 1935 na freguesia de Rosais, no Conselho de Velas. O maestro Alexandre Baltazar começou a sua ligação com esta fila harmónica no ano 2000, que perdura até aos dias de hoje. Esta ligação começou no ano de 2000. Na altura, em 1999, fui com eles a ajudar a tocar clarinete à terceira. Depois, quando vim o maestro, que estava na altura, já estava um bocadinho idoso, já tinha algumas dificuldades, e então, no intuito de poder vir a ser o substituto dele, o aceitei e o cantor desde antes. Depois da época de pandemia, este ano de 2023 conta com as tocatas normais na agenda anual da banda, que se encontra com um déficit de músicos. Para ajudar, alguns imigrantes, nas suas férias, juntou-se à fila harmónica para incentivar e manter a fila harmónica. Tivemos aquele período de Covid, que realmente as coisas pararam todas, ou praticamente todas. Felizmente, é um assunto que já está minimamente resolvido. E sim, temos tido as atuações normais de referentes à época, Espíritos dos Santos, e tudo mais, e a nível de músicos, não são muitos. Realmente, temos um déficit de músicos muito elevado. Felizmente, temos alguns imigrantes que nos vêm ajudar quando estão cá de férias. São, digamos assim, tem amor à camisão, tem amor à casa, que representam. E temos já mais uma ajudazinha quando as estão cá de férias. Na opinião de Alexandre Baltazar, a realidade musical das fila harmónicas em São Jorge, no geral, uma grande maioria depara-se com dificuldades. Acho que todas elas, ou a meia parte delas, têm algumas dificuldades. Não conheço todas ao pormenor, que é assim mesmo, conheço algumas, e acho que algumas têm algumas dificuldades. Também é um bocadinho compreensível, porque são muitas fila harmónicas. É uma ilha que está cada vez com menos pessoas. Cada vez há mais ocupações de tempos livres para os mais jovens. E, realmente, a música é uma das coisas que vai ficando para trás, infelizmente. Neste sentido, acho que as fila harmónicas estão a tentar fazer alguma coisa, mas não estão a conseguir derivar desses motivos. Para o mestre da União Rosalense, há que participar e ajudar a dar continuidade às fila harmónicas, um dos pilares da cultura e identidade georgense. A fila harmónicas é uma das iniciativas que fazem com que nos ajudem nas festas tradicionais, nas festas religiosas, e que acho que devíamos continuar e preservar e ter mais gente a entrar neste campo. Alexandre Baltazar, mestre da União Rosalense, fundada em 1935, na Freguesia de Rosais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto